Olá, eu sou o João Chamisso, sou designer e técnico audiovisual aqui no laboratório de e-learning da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Vou acompanhar-vos neste módulo 4 sobre edição e publicação de conteúdos digitais. No tópico 3 vamos falar sobre gestão e edição de um blog e vamos abordar os aspectos mais importantes a ter em conta, desde o seu planeamento inicial até à publicação de conteúdos. Espero que esta apresentação vos seja útil na vossa vida profissional. Antes de começar, vamos olhar para alguns dados estatísticos. Quanto à utilização de blogs, podemos ver que 12 milhões de pessoas utilizam blogs através de redes sociais e que 6,7 milhões utilizam através de blogs convencionais. Se olharmos para a idade dos utilizadores, podemos ver que cerca de 53% têm idades entre 21 e 35 anos. Se olharmos para as empresas, verificamos que 81% delas consideram a utilização do blog como útil, importante e crítico para o sucesso da mesma. Bem, olhamos agora para a criação do blog. Desde logo é importante ter um bom planeamento prévio, o que vai permitir que, quando o blog for criado, já estejam definidos alguns fatores importantes, como é o caso dos objetivos e contexto do blog, do tipo de conteúdos que serão publicados, do layout da página e da identidade gráfica. Como já falámos anteriormente, a imagem é muito importante no contexto da internet. Logo, todas estas escolhas iniciais podem ser fatores de diferenciação em relação a outros blogs. Olhemos agora para os conteúdos. Sabe-se que uma grande parte dos blogs têm conteúdos em variados formatos, mas que há quase sempre um tipo de conteúdos com maior destaque, seja vídeo, imagem, áudio, etc. Como tal, é importante definir qual vai ser o tipo de conteúdo que terá mais destaque, para que os leitores identifiquem facilmente que tipo de blog vão encontrar. Vamos olhar para alguns exemplos. No blog de um jornalista, por exemplo, o conteúdo de destaque é o texto, apesar de encontrarmos, em muitos casos, imagens ou vídeos ilustrativos do assunto tratado. O mesmo se passa quando falamos do blog de um designer, onde o destaque é claramente dado às imagens, servindo o texto apenas como complemento do que é apresentado. Esta identificação do tipo de conteúdo em destaque é importante na hora de manter os seguidores interessados. Passamos agora a outro ponto muito importante, o layout do blog. É cada vez mais importante que a sua estrutura e identidade gráfica sejam bem definidas e diferenciadas. Uma página com uma boa organização e com um design simples é mais eficaz na hora de cativar um leitor. Quando pensamos na estrutura de um blog e no modo como ele é organizado, temos várias opções de templates à escolha, com as estruturas já definidas e direcionadas para determinado tipo de conteúdo. Através desta escolha, será mais fácil para o leitor identificar rapidamente que tipo de blog está a consultar. Vejamos o caso do layout clássico, que tem uma organização onde as publicações são apresentadas em forma de lista, todos com o mesmo peso gráfico, e onde o mais recente é apresentado no topo dessa mesma lista. No caso de um layout direcionado para portfólio, vemos uma organização onde as publicações têm todas o mesmo destaque, sendo a imagem o elemento principal. Já num layout tipicamente de jornal, é habitual ver uma diferença maior entre publicações, para que seja dado mais destaque a certo tipo de conteúdos. É importante não esquecer que uma boa organização é essencial para que as publicações sejam de fácil leitura e para que rapidamente se encontre o conteúdo desejado. Não podemos esquecer que com o crescimento da utilização da internet nos dispositivos móveis, é cada vez mais importante olhar para o design responsivo. Isto porque irá permitir que o layout se reorganize para que possa ser consultado com a mesma facilidade num computador ou num dispositivo móvel. Em relação ao grafismo, é importante ter uma identidade gráfica bem definida, que permite ao leitor uma rápida identificação do autor dos conteúdos, independentemente da plataforma em que é visualizada. Para tal, é importante que todos os conteúdos e páginas mantenham a mesma linha gráfica nos diferentes suportes ou plataformas. Sendo assim, é importante ter em conta alguns fatores, como a gama de cores ou os elementos gráficos, sejam eles infografias, vetores ou outro tipo de imagens. Quando falamos de blogs em que colaboram vários utilizadores, é importante definir cargos para cada um deles. Os serviços de blog permitem atribuir cargos a cada utilizador e, com isso, ficarem definidas tarefas e permissões para cada um deles. Isto vai facilitar a publicação e gestão de conteúdos e também os comentários na página. Como é natural, o administrador tem todos os poderes de gestão do blog, não tendo limites de permissões. No caso do colaborador, por exemplo, já se encontram outro tipo de permissões, onde apenas pode criar e editar os próprios artigos, ficando estes pendentes de revisão de utilizadores com poderes de moderação. Para cada um dos outros cargos, encontram-se também atribuídas diferentes permissões. Falemos agora de uma das formas de conteúdos que costuma ser muito partilhado nos blogs, as histórias, sejam elas na forma clássica, apenas textuais, ou mesmo em imagem ou vídeo. De que forma podemos manter o leitor interessado em seguir as publicações? Que linha devemos seguir? Olhemos então para alguns fatores importantes que devemos ter em conta. O primeiro passo é fazer com que o leitor se interesse em abrir a publicação. Um título forte e convincente é um dos fatores mais importantes. Isto porque será o ponto que vai editar se o leitor vai abrir ou não a publicação. Quando este passo for dado, é necessário que o leitor leia toda a publicação. Desde logo, e sabendo que a maioria das publicações é, primeiramente, lida na diagonal, é importante utilizar uma imagem ou um vídeo que ilustrem a publicação. Sabe-se que publicações ilustradas têm três vezes mais visibilidade que as que são apenas textuais. Para que, depois de ler, o leitor continue interessado em seguir as nossas publicações, é importante utilizar um vocabulário simples. não contar toda a história de uma vez e também manter um fluxo lógico de acontecimentos. Estes são alguns dos pontos essenciais que vão fazer com que os leitores se mantenham interessados em nos seguir. Existem vários serviços onde podem ser criados blogs e microblogs. Hoje em dia, o Blogger e o WordPress são os mais utilizados a nível mundial, tendo opções de configuração e personalização das mais completas que podemos encontrar. Têm ainda sido desenvolvidos vários plugins possíveis de associar a estes dois serviços de blog. O Twitter e o Tumblr estão claramente à frente quando falamos de microblogs. Nos últimos anos, muitos bloggers têm ainda optado por uma nova forma de fazer blogs, utilizando o vídeo, sendo que o YouTube tem ganho um papel de destaque na criação dos chamados vlogs. Existem também algumas aplicações online de simples utilização para fazer pequenos vídeos ou GIFs animados, entre elas o Animoto, o Racontre e o Interlude. Em jeito de conclusão, é importante destacar algumas ideias-chave que devem ser tidas em conta na gestão e edição de um blog. fazer um bom planeamento prévio, ter os objetivos e contexto bem definidos, ter uma boa estrutura e organização na página, definir o tipo de conteúdos a publicar, criar uma identidade gráfica apelativa, não esquecer o design responsivo e, finalmente, atribuir cargos na plataforma no caso de se trabalhar em grupo. Finalizo assim o tópico 3, propondo-vos que participem na atividade sugerida na página. Faço-vos também o convite para que partilhem a vossa experiência e resultados no fórum de discussão deste tópico, onde podem também colocar qualquer dúvida que vos surja. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto